Música Olha onde ele está, meu amigo, caiu Cai dois, caiu terceiro Olha a vitória, uma garantida E o principal é de base Tome de pressão Os Monotípios Me contrata, Laude Me contrata, Laude Meu Deus do céu Me contrata, Laude Olha lá O que ele ficou louco ali no chat É que ele está fazendo as contas De quantos laudianos Ele já ganhou, entendeu Mas já tinha ganhado aí de uma galera Que a gente sabe aqui Que sorte a nossa, agora ganhou de mais 5 Mais 5, rapaziada Coletor Coletor da galera da Laude Da Nick Link palestrando Todo mundo da Laude Ina em busca do contrato dele E palmas para os eternos protagonistas Que time, cara Campeão da Winner Passa para a final agora Já está 1x0 Mais a Laude Primeira derrota deles do campeonato Vai ter mais uma chance, tá? Qual é o problema? É contra outros Monochamp Aí dá uma pegada Ele vai, você fala Pô, não vai ter mais o Nick Link Mas vai ter o Berg Show aqui, ó Vai ter o Berg De dados Gatilho Famoso gatilho, né? É Não, não vai ter Um dano da Diners Meu Deus do céu Nossa, 30 mil de dano 1k de dano por minuto 28 mil de dano Que coisa absurda, rapaziada Eu tô começando a achar Que essa parada de meta aí É tudo mentira, cara A parada é a gente Chamar os Monochampos Pra ser analista do Steam aí Jogar Trazer o meta pra gente Porque olhando esse cara aí Jogando de Lux Eu me pergunto Como é que um cara Não vai pro CBLOL Pro Mundial Fazer isso aí, cara? Como é que perde? É verdade Cara, sabe o que é o problema, Hervolta? É que quando você tá Quando os times eles estão analisando Eles estão testando coisas Eles olham pro quê? LCK LPL Se os caras não testam Eles não fazem Agora vê se os caras Olham pro Cebolão Pra fazer draft Não olha Olha não Estão perdendo a chance, né? Estão perdendo a chance De ver o real nível da ganheira Caraca, tá disputando com o Dudão Os 98% Meu Deus Meu Deus Ele vai bater Pode bater Pode passar Pode passar Ele vai bater Se você quiser Eu vou votar aqui, ó Exclamação Eu vou também Empurra 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 Vamos lá, empurra Lembrando mais uma vez, família Laudinhos Atual Time campeão Atual campeões, tá? O troféu do Cebolão Tá lá Tá lá na G.H. da Laud Junto com Laudinhos Mas ainda não estão eliminados Eles vão cair agora Vão jogar contra o Fulclia Laudinhos ainda tem chance E lembrando Passou, hein? Ele teve 98,1% Isso Desaprovação Ele fez 98,2% O Brance Sensacional Bateu Olha lá o Brance Bateu o recorde O Brance 98,2% De MVP inverso Ele e o Dudão Estão ali, ó Lada a lado Lada a lado Por causa de 0,1% É o recorde Do MVP inverso Não conseguiu jogar Coitado, mano Tava bote contra Daenerys, né, mano? Aí é complicadíssimo Vamos pra votação De MVP True da True Cara, Cortesia jogou Daenerys Sabe que Daenerys? Daenerys jogou O Keio jogou bem O Keio jogou O Ramabe, cara O Ranabe, cara O Ranabe, quando ele começou O jogo tava meio mal Mas depois Quis entradas absurdas Mas o Dracarys Só quem fala Dracarys É um desses Dracarys, Dracarys É, Dracarys Eu dou pra Daenerys Eu dou pra Daenerys Você tá pra Daenerys? Eu dou pra Daenerys Eu dou pra Daenerys O Cortesia Não, o Cortesia Teve um jogo excepcional, rapaziada Foi brincadeira, pô O Cortesia também Mano, jogou demais Eu dou pro Daenerys Eu dou pro Daenerys Você dá pro Cortesia, Mano? Eu dou pro Cortesia Eu dou Vou dar pro Daenerys Eu vou fazer um triplo Com os meninos Eu vou dar pro Daenerys O negócio tá ficando esquisito Eu vou de Daenerys também Eu acho que Cortesia A menção honrosa Teve muito engage e tal Mas Daenerys tava ali, mano Todo momento pronto Pra punir os caras, velho Que aulas dessa Lux aí Passa para a final, mano Que doideira, tá? Passam para a final Lembrando Já entra 1x0 Já entra 1x0 Vai ser Daenerys mesmo 5 barra 1 barra 13 Apenas 18 de KDA, tá? Só um KDA tranquilinho ali De 18 KDA tranquilo De boa 18 de KDA Daenerys Mano, vai ser doideira Vamos ver Quem que eles pegam na final Produção Lança aí a Tchau Tchau Tchau, tchau.